o que que vai acontecer rapaziada uma salva de palma do DJ Orelha tudo que você ouviu de sucesso aí no funk é dele, tudo que você ouvi afemaria tinha que ser o DJ Orelha olha que mexe olha mostra pra câmera olha e ele tem Orelha de notador e vida própria Orelha de verdade pra nós trocar uma ideia antes de você soltar o beat aí você é produtor, como que você entrou no funk há quanto tempo irmão? Porque é da hora mano eu comecei eu era MC né mano eu comecei escrevendo porque também meu irmão é do funk MCBO o seu irmão é o B.O. ele mesmo o B.O. eu te amo caralho mano, eu mostrei ontem pro mítico caralho é verdade mano o B.O. sempre fica mandando as relíquias que o mítico não é ele é do Pará né mano ele veio pra cá em 2015 eu não peguei o funk aí ele fala o que você ouvia? aí ele me mostrou o que ele ouvia eu falei eu ouvi isso aqui eu gosto de ouvir os funk relíquias caralho eu tava mostrando outro dia Minas do Torro pra ele e ele ficou caralho esse funk aí era muito bom também mano caralho mas então, desde 2000 quanto? tipo, eu tinha 9 anos que aí eu comecei a escrever caralho tinha 2009 assim mas aí que eu comecei a produzir mesmo foi 2012, 2013 assim porque você falou não cantar não é pra mim é que aí tipo assim 2009 eu brisava tipo eu brisava no MPC também meu, só era ter o MPC mano brisava lá no DJ Kabidi caralho como que era a montagem dele? DJ Kabidi caralho DJ Kabidi ele fazia muito sucesso no Espírito Santo isso é louco e aí, mano e você se encontrou na produção? me encontrei na produção que eu queria tipo, ouvir os caras fazendo ali mas eu via que não era aquilo que os caras tipo falaram, mano não é possível que os caras faz aquilo ali a produção ao vivo ali no toque porque às vezes ficava muito perfeito e eu queria me interessar por aquilo me interessei, né mano falei, mano vou começar a saber como que esse bagulho aqui tá legal aí começou a produzir aí comecei sem curso nenhum, né irmão? sem curso nenhum na Audacity na Audacity, hein mano? bom e velho Audacity na Audacity que não usou na Audacitytinho aí, mano, aí fui pro... é, viado, vai tomar no cu Audacitytinho, ó é aquele... parecia o... pronto, os maltreta aí eu fui pro... pro... pro Ebritt ou pro Ebritt não, pro Aicid pro Aicid aí destravou minha vida aí comecei a lançar os bagulho nas MTjinha nas MTjinha você fazia montagenzinha? montagenzinha de putariazinha porque a montagem ali também foi uma escola pra você aprender mexendo no programa, então sim, sim, sim cara, isso é muito louco porque o que eu quero falar com isso, mano porque a gente tem produtores absurdos, mano e que nunca nem puseram a mão num curso tá ligado? nunca passaram um olho num texto de um curso tá ligado? e é isso que eu tô falando se a gente tivesse a porra do incentivo imagina quantos de diureia tinha você entendeu? verdade então isso é muito monstro, irmão de tipo assim ver que você foi no seu corre desenrolou autodidata pra caralho porque assim, mano é um bagulho que eu não tenho óbvio, eu acho que se eu me colocar pra fazer ali vou conseguir mas eu acho tecnologia não sou não é muito eu tá ligado? e olha que eu trabalho com isso aqui mas eu não consigo mexer no computador então eu acho isso aí um bagulho foda do cara é tipo uma magia pra mim tá ligado? então é do caralho isso aí parabéns, Orê você é monstro todos que estourou é do homem, né? tem entendimento essa nova aí nossa aí a da nada me ligando fala aí de quando que é o bagulho eu peguei o Sampo Zé de 2008 vai tomando, fio caralho ele tava segurando pra melhor ele tava segurando então você tem várias eu peguei é, tá ligado tem um pack de ouro acho que eu tenho 100 giga de Sampo tem 2D acusão fincado na raiz, irmão caralho desde o primeiro site de funk roddj lá tem tudo relíquia você tá quantos anos no funk? mano tipo assim que eu que eu faço produção tem acho 11 anos, né? 2013 11 vocês tão na mesma linhagem de tempo de funk ah, mas você tem então 24 anos, né? é, 24 novinho, viado novinho, mano pegou a era todinha, mano parte do irmão dele agora ele falou B, O, né, irmão? fala aí ah, viado mas no berço ali do funk, né? da zona leste menorzão já tava com o meu já sabia é verdade, viado seu irmão estourado você era moleque então seu irmão pra você era tipo um super-herói, né? sim, tipo isso viado tipo assim se o B, O pra mim era um super-herói imagina se ele tem o B, O dentro da casa dele tá ligado? aquele era MC também nossa, eu ia roncar demais e quando foi que começou tipo a sua produção você começou a ter um destaque você falou caralho consigo ganhar um dinheiro com a sua boca a primeira que explodiu você falou assim ai mano foi foi com o Capela qual? aquela bondidos era lá o que eu fiz mas não saiu o meu nome saiu o nome de outro DJ de outro DJ o DJ por quê? porque ele me chamou pra me fazer os pontos das músicas e falou que tipo ah vamos fazer aqui e eu vou soltar umas pra também soltar no seu nome mas não tinha combinado de uma sair no nome dele a segunda sair no meu nome mas aí não saiu mas aí nós brigou mas aí eu continuei fazendo com ele que eu mano não é que precise tá ligado você é coração bom pra caralho não vou continuar aqui vamos embora e a primeira que tinha seu nome porque tem muito disso né mano DJ que é que aí eu vi a oportunidade tá ligado eu vi a oportunidade porque de mostrar o trampo né é meu irmão não tava muito pá na época tá ligado eu falei mano eu não posso ficar dependendo do meu irmão aqui eu vou ter que seguir minha caminhada né mano e aí foi onde o RB teve o contato com o Capela e aí ele me mostrou uma produção que ele fez eu acho que o Capela não ia gostar aí eu falei mano daqui que eu vou colocar o pontinho e você faz o beat aí eu fiz a harmonia nem entendia de nada mas mas aquilo que você fez era a harmonia mas ficou top mano foi certo eu falei caralho mano é porque eu já ouvia muito é o ouvido é o ouvido é a orelha e aí mano pô também que a orelha dessa é esse novo se não ouvi direito você era bom de ouvir né mano se ouvido era bom o brinqueiro só esperou a gente mano o que eu gostaria de fazer era só sair da escola e ir pro computador ficar produzindo beat então hoje você tá no seu melhor momento na sua melhor fase fala pra nós de quem é essa voz afemaria o nós que tá lá é o o Denilson caralho 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 um salve esse moleque é muito foda mano mas o que você preparou qual que é a brisa de vocês aí nenhum brinquedo brinquedo tá falando mas e aí e aí o que que é isso posso dar um salve pode um salve pro parceiro o Bruninho da Praia nós o Bruninho da Praia te abraço caralho o que que vocês sempre sei que qualquer fala aí porra o que 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 é isso você treço beat a galera tá curiosa tá ligado ó os beat rapaziada agora ele ele é assim tá ligado ele é engraçadão assim mesmo mas amar ele assim tá ligado aí o bagulho é desse jeito foda demais o que eu quis fazer aqui é mais amore ele é engraçadão já dá pra ver que é mesmo tá ligado pureza eu peguei o número dele e já mandou um bagulho pra mim que eu já ri no primeiro áudio que ele mandou e aí não sei o que ele sei o que e aquela que não é fez ir lá fez ir pra cá é cadê por favor caralho e aquela lá que não é feina a van aí tô com uma linha não pôs essa lança também não pôs puta mano puto esquecido mas coloca um ponto que dá pra ele cantar essa quer começar com qual cadê solta aí eu quero ouvir umas prévias hein orelha você quer começar com qual caralho é o mágico dos beats qual vocês querem começar pelo amor de deus ajuda orelha é muita música é muito hit né orelha puta que pariu vamos cantar até box então começar com ela é mesmo hein aí sim hein se você quiser vir pra cá arraspura filho e foi assim ao vivo tá pra viralizar vambora ao vivo BRL não volta aí volta aí volta aí volta aí volta aí calma aí calma aí rapaziada vai ficar sincero calma aí as páginas tá ligado o volume aqui ó é é é não faz só já faz uma cota que eu quero descarregar o pente já vi que com as notas você leva a roupa e a gerente mas isso não fez efeito pra nós não me surpreende quem tem deus não conta com a sorte o brilho é reluzente olha como o mundo gira nós tá tendo tudo que já foi um sonho de ar mas eu não me iludo tem uns cu de burro mano eu sei de tudo eles fica puto que nós tá lucrando muito bafurando lança pra viver nesse vazio se o negui lançar uma goma é motivo pra se viu nosso nós fumar maconha é curto nosso pavio na mídia nós faz o que quer fala quem não viu menor progresso de Porsche sem teta firmata geral boneca e aí gravata como tá o inquérito ninguém me acha tô rica e não quer se ela quer me dar só como quando eu quero se ela quer me dar só como quando eu foi fofoca cê deixa pra quem não faz as notas não corre o bigode se que empate falador passa mal quer nóis de novo vatura vai ver nóis no dizinho tá ligado que nós vai tacar machia a gatona tá querendo pá e ela vem quer saber me alocaliza e ela vem tá na reta pra me dar de na boa na potente faz barulho na quebrada nós sai do anonimato vivendo meu presente de um passado recente onde já fumilhado e pique gta nóis joga avanço com a quadrilha no rolê de gangue nas falta poste vermelho sangue eu tô bem falou o papé recuta moi adoro nóis segue desse lado tudo me serviu de aprendizado tudo me serviu de aprendizado deixa nós viver vai e paz nessa vida passageira deixa nós viver vai e paz nessa vida passageira caralho 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 esse pitch ele pode ser infinito cara foda demais caralho meu deus do céu nossa isso foi muito bom nessa aí contaram mais de um milhão de reais muito bom mano muito bom caralho ficou muito bom vamos na próxima aqui e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti